Essa aqui é a pipoqueira Carrinho AP200 da Master Home E hoje eu vou ensinar como utilizá-la para fazer sua pipoca Primeiro passo, você pega um copinho de medida, que é esse aqui Apenas um, e despeje no buraco Campe com um copinho e coloque na tomada Agora, aperte o botão E espere alguns minutos, que a sua pipoqueira vai soltar suas belas pipocas Então, vamos esperar um pouquinho aqui, que já já vai sair Demora sim, mesmo, mas menos de três minutos Dá para ver lá o menor dão É bem rápido, eu guess que é muito bem É bem rápido, eu guess que é muito bem É bem rápido, eu acho que é muito bem Pelo que dá para ver, né? Dá para fazer muita pipoca, vocês não acham? Agora desliga e apenas coloque a pipoca que ficou lá dentro para fora Calma aí Calma aí Desliga da tomada E pronto Sua pipoca está pronta Tchau 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 Tchau